Lançamentos de Playstation 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One R$ 90,00. Links na descrição. Fala aí rapaziada, beleza? Sinks aqui novamente com vocês em The Witcher 3, a nossa expansão aí do Hearthstone. Mentira, Hearthstone. Bom, uma outra missão que tinha aqui galera, que faz parte do pacote, é aqui... Caramba, pera aí. É do Fale Curbalista. Parece que a gente tem que encontrar alguém, né? Parece maluquinho doido aí. E bom, vamos falar com ele lá e eu espero ganhar um XP legal, que eu me aproxime pelo menos do level 39, né? Pra poder vestir aquelas roupas que a gente pegou da escola da víbora, né? É de nível 39, vamos lá então. Fala com ele aqui, pra mais uma missão. Ah, é tu, mano? Me mostra o que tem... Opa, ele joga, aguente, galera. Vamos ver, mas não tem carta. Vamos ver, esse aqui é o do tipo que eu preciso, olá? Ah, nem sei. Nossa, é mó caro. Acho que vou jogar uma rodadinha com ele, galera. Eu tô com um deck novo aí, vamos lá. Confiante. Nossa ideia, como assim? Então, eu tô usando um deck agora de monstro. Ah, tem esse novo aqui. Gauter Odin, escuridão. Eita, olha, spoiler. Haha. Acho que um chamou outro aqui, né, Chokoká? Agora tá bastante carta, mas tudo bem. Vamos usar esse deck aqui. Tem bastante dele. Ó, peguei outro aqui, nem tinha visto. Passivo. Dobra a força de todas as cartas de espião. Afeta ambos os jogadores. Não sei se é uma boa. Eu tava usando esse aqui, né? Que a gente pode descartar duas cartas e comprar uma que a gente quiser. Então, vamos lá. Nossa, várias cartas duplicadas. Só que são cartas muito boas, velho. Acho que vou tirar uma dessa aqui. Ah, essa aqui não, né? Droga. Bom, vamos lá, então. Começamos até relativamente bem. Vamos lá. Vou chamar esse aqui pra ver se chamou outro lá. Ah, não. Não chamou, mas não é. Ixi, mano. Achei que seria a do... Seu Gauter Odin? Escuridão. Não chamou o outro. Bem que eu suspeitei que é, tipo... De região diferente também a força, né? Mas quis pagar pra ver e não me dei bem. Que nem esse aqui, ó. Chama, né? Do baralho. É bem massa, velho. Esse baralho de monstro. Eu nem tô prestando atenção de ele que tá fazendo ali. Ah, não. Que arrombado. Putz. Aí ele me ferrou, hein, mano. Será que eu desisto dessa rodada? Tudo bem. Pode ficar com essa rodada, vai, tio. Próxima, vamos ver. Aí, fica uma passiva, né? Dos monstros. Aqui uma carta de monstro fica no... Na mesa ainda, né? Vamos ver. Começar devagar. Aqui não é tanto, né? Mas ainda posso colocar mais cartas desse tipo no baralho, né? Puxar aqui um... Será que eu já puxo o herói, mano? Essa rodada eu tenho que ganhar, né? De qualquer jeito. Beleza. Acho que eu posso eliminar os dois ali, hein? Uma jogada só. Aí. É a passiva daquele ali, eliminar os mais fortes, né? Se passar de 10... Bem forte. Tá, agora... Acho que eu vou... Duplicar a força aqui. Hum... Vou levar essa rodada. Mesmo o monstro ainda continua. Acho que eu vou fazer o seguinte, galera. Usar a carta líder. Vou sacrificar esta carta. E essa daqui. E vou pegar... As moiras. Será que eu pego as moiras? É, não foi ninguém ainda muito legal para a vala, né? Vou pegar essa aqui. Vocês vão ver. Bem massa. Olha só. Nerva. Mas tudo bem. Vou no ataque corporal mesmo. Agora já era, filho. Logo 18 de ataque. Ainda tenho para dobrar. E acabou as cartinhas dele. Ih, tô racial. Que lixo. Pode jogar aí, mano. Não tem problema, né? Nem precisava, tá ligado? Chamar elas. Mas... Só de zoeira. Nossa! Chupa, trofe. Como eu nunca joguei com ele, vou ganhar uma carta. Vamos ver que carta se deu a oferecer. Vamos ver que cartinha é essa que ele descolou. Carta de monstros. Opa, esse aqui pode pôr aqui também. Essa aqui é uma carta espiã. Pô, mas sete, caralho. Sete é muito para passar para o inimigo, né? Vamos deixar aí. Do exército guardiã. Bom, esse aqui não chama o outro, né? Então, seria bom eu vir aqui no carta de monstros e eliminar esses dois. Apesar desse aqui até ser meio bom, mas não é bom ficar com tanta carta assim no deck. Essa vaca aqui é mó comédia, cara. Você bota ela lá, parece que não faz nada, mas na próxima rodada vem aquela vaca que protegeu o bagulho do bug do XP lá. Ah, ele vira o demônio aqui. Não, não é esse demônio. Eu acho que é o demônio mesmo. Aí, só que com oito de ataque, alguma coisa assim, mano. Comédia, treta. Bom, vamos falar com ele. Vim pelo contrato. Ufa, um corajoso até que enfim. Todos são pobres, mas quando você tem um trabalho para dar, ninguém quer. Pessoal preguiçoso, essa é a verdade. Fique no assunto, se não se importa. Claro, claro. Desculpe a tagarelice. Tô ansioso, é só. Faz tempo que não recebo notícias. É meu aprendiz, Fogart. Enviei ele para a floresta penada. Você sabe, a floresta perto da fazenda de Martinfeu. Eu tava sem fibra de rã, sabe? E essa droga cresce rápido como erva daninha. Deixe-me adivinhar. Ele não voltou. Sim. Não, não voltou. Por favor, encontre-o e traga-o de volta em segurança. Sem promessas, mas posso procurar por ele. Alguma característica única para que eu o reconheça? Hum, deixe-me pensar. Bem, ele é um ananico como eu. Cabelo nuro. Isso serve? Vai ter que servir. Até mais. Beleza, então, galera. Vamos lá. Procurar esse maluquinho aí. Já que a gente tá aqui... Dá uma viagem rápida pra cá, então. E de lá a gente pega o Carpeado. Vamos lá, Carpeado. Vai, fi. Ainda não descobri o que são esses símbolos aí, velho. Na moral. Nem como chegar neles. Tesouro escondido. Ah, aquele lá que a gente... Nós viemos aqui uma vez, né? Só que eu morri de jeito tosco. Então eu vou dar... Ih, modo de combate não dá. Caça as lixeiras. Pega! Morre, capeta. Morre, capeta. E mais, vou pegar os montagênicos aqui, de porra na lagoa, eita calma, calma Geraldo Ah, apareceu outro Beleza, chega de giroscópio, agora vamos pilhar Laboratório Ah, caralho, não deu tempo de mutar Deixa eu ler o caderno aqui galera, meio que né, entramos em outro bagulho aqui, mas dessa vez eu acho que eu consigo terminar Esqueci de guardar os procurador Vou dar aquele save maroto né galera, porque na última vez lá aconteceu um acidente não muito legal Acabei morrendo e nascendo longe e não cheguei aqui no local né, quer dizer, tava longe e nem tive vontade de voltar né Mas vamos dar só uma explorada aqui, básica A espada já tá zoada, daqui a pouco eu conserto ela Aqui o que eu tô é de 90% né mano, então tem que gastar mais Ah, assassins Creed mano, geral dos Creed Ó, tá aí Geraldo de Creed, ó tá aí de Rivia Tá, cadê o que eu procuro Subi mais ainda velho, vou acabar caindo As calças da lua nova, umas pedras né cara, coisa que eu preciso, diagrama de rumo né Basicamente isso Aí ó, mó perigoso mano, dá aquele save né Ante merda Ante perigo Pra descer é foda hein mano, o geraldão, o ponto fraco dele é a queda né velho Nem precisa cair de muito alto velho Me perdi mano, pô, mal deu o tempo cara Aí beleza, acho que tô vivo né Tá bom, vambora Cadê você cara do piado Aí já trocou a missão aqui velho Que lixo Deve pensar, o que que eu tô subiando aí se tô do lado dele Não entendo, é, não sei também Será que aqueles símbolos tem a ver com essa missão, acho que não Caralho, mó puta área grande pra caralho Como que eu vou achar o cara aqui mano Quer dizer, pelo menos algum rastro Hum, opa Primeiro dá aquela pilhadinha né, lógico A carruagem do herbalista Tem sangue aqui Sangue, cego, de alguns dias A trilha esfriou Preciso procurar por aí, perguntar, talvez alguém tenha visto ele Olha com a mulher Nossa Esse lugar, o que que é velho? Que lugar é este? Exatamente O que que é velho? Vila Fácil de perceber Cabanas abandonadas é tudo que vejo É, somos só nós agora Os jovens foram para a cidade procurando trabalho E os idosos morreram todos E os idosos morreram todos, não é mesmo Jant? É isso mesmo Hum, sei não Procuro por alguém chamado Folkert Cabelo louro, ananico Te lembra alguma coisa? É, viu o pequenino por aqui Pegando ervas Hum, ele se machucou Correu, deixou uma trilha de sangue Isso me trouxe aqui É como você disse Lobos o atacaram e ele fugiu até aqui Procurando abrigo Eu disse, volte pra sua cidade, pequeno mestre Muitos perigos soltos por aqui Mas o tolo foi teimoso Disse que tinha que pegar flores antes E seguiu de volta ao bosque E foi a última vez que o vi Ouvi uivos aquela noite Me deu arrepios na espinha Então onde estão seus restos? Os lobos deixariam algo Suas botas talvez Não procuramos Somos muito velhos para sair por aí no bosque Tá Até logo Sério? Que eu vou ter que voltar lá né? Ixi Pelo menos tem um bagulho da viagem rápida aqui Deixa eu voltar lá e falar com o tio Olá Folkert, seu aprendiz Sei o que houve com ele Fale de uma vez Quase pirei de preocupação Encontrei testemunhas Disseram que lobos o atacaram Ele sobreviveu mas voltou para o bosque para pegar mais ervas E sua sorte acabou Ah Um tesouro Esse rapaz Trabalhador Educado Que pena Bem, aqui está seu ouro Acredito que irá lhe servir bem Tá muito estranho isso cara Vamos ver que acabou mesmo a missão Nossa Ele nem vai pedir uma prova nem nada Credo Essa missão foi bem Bem bosta né velho Nunca fica assim só por isso mesmo Mas foi, acabou mesmo Que coisa não? Bom Próxima missão então Essa aqui é um rosa Em um campo vermelho Investiga e arqueada Bom, aquela lá no começo né Das séries aqui A mulher pediu ajuda Para encontrar um assassino De não sei quem lá Então vamos fazer isso aí galera E deixa eu O certo seria passar num ferreiro né mano Mas tudo bem Opa, esse aqui é pra armadura É, então Tô meio sem aqui Aqueles de Consertar rápido Não presta muito não Pô, precisa ir na cidade na moral Consertar armadura Comprar mais Esses aí Bom, não é pra lá que eu preciso ir né mano Bom, pra cá de boa a gente consegue consertar tudo que tem que consertar Antes de ir pra mission Bom galera chegamos aqui então Investigar arqueada para pistas sobre o assassinato né Cheira a soluções e agentes O que estão cozinhando Hum, sei não hein Janela aberta Pegada de bota na cama Alguém estava com pressa Fugiu! Isso é legítimo Comércio perigoso, narcóticos Eita, breaking bad Ah, preparavam Fistec Levaram muito do equipamento Só deixaram o que estava quebrado Estão fazendo aí o ancestral da metafetamina Fistecamina Pegadas Desiguais Alguém correu por aqui Parou aqui, se escondeu Depois correu de novo Cicatriz na testa Deve ser Klaivert Virote nas costas Perforou muito, deve ter sido disparado de perto Da vila ou daquela direção parece Hum, caraca O que pegou o maluco em movimento O que pegou o maluco em movimento Tá ligado? Bom Deixa eu ver o que mais tem para investigar aqui Falou uma direção ali, mas não soube direito qual direção ele falou Porra, mas devia ser das costas ali Virote de besta E pegadas profundas O atirador devia usar armadura pesada E para a gente que não foi Porra, mas não é muito mais O que estamos fazendo o que mais tem que fazer A gente não tem que pegar aqui O que é que é? O que é? O que é que é? O 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 que é? Pegou um cavalo aqui Eita Caramba Mostra a desgraça Nossa, não consegui incinerar Porque é muito chato Toma Não costumo usar muito esse Mas é bacana Deixa eu bater em você Para que dificultar as coisas? Não sei Vamos ver O que mais a gente pode achar por aqui Vamos ver Vamos ver Vamos lá. Eita, até onde a gente vai seguir? Uhum, o cavalo está aqui. Espera aí, pode ser perigoso aqui, melhor recuperar o life. Deixa eu ver, lê as ordens. Ah, abriu agora ali, galera. Para investigar não sei aonde. Nossa, abriu um monte de contrato ali para ler os bagulho, tá ligado? Tá aparecendo um monte ali, ó. Olha a missão completa, tá ligado? O que é isso? A ordem da rosa flamejante tem um novo lugar? Nada mal. Ouça aqui, vagabundo. Não sei por que você está aqui, mas siga meu conselho. Volte ao lugar de onde veio. Então, por que ainda está parado aí? Precisaria esmagar sua caixola? Calma, cara. O que tem dentro aí? O que será que tem aí dentro? Pois cheira a fistec para mim. Se importa se eu der uma olhada, irmãos? Sim, nos importamos. Muito. Já chega destes jogos. Contarei até três e até lá. Você terá partido, entendeu? Um. Dois. Saindo da frente, idiotas. Quer brigar? Por mim, tudo bem. Qual será que eu ganho mais XP, hein? Deixa eu ir quieto, vai. Tive uma ideia melhor. Todos contarão até cem. Entenderam? Três. Quatro. Cinco. Seis. É um bom começo. Agora sai da frente. Oito. Nove. Dez. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezeze. Bom, vamos lá. Tchau. Peraí. Não tem nada de bom aqui. Walter White. Acho que se eu tacar o fogo aqui... Já era, né? Mas que inferno! Quem diabos é você? Sou um bruxo. Ou como seus irmãos chamam. Um mutante. Uma aberração. Você não deveria estar aqui. E os cavaleiros da Rosa Flamejante não deveriam matar humanos ou produzir drogas. Verdade. Não deveríamos. Deveríamos estar protegendo os fracos e oprimidos e espalhando a fé no fogo eterno. Mas Radovide nos enganou. Quebrou o juramento e enviou nossos irmãos ao fronte como meros soldados. Quando a poderosa ordem sangrou até secar, ele as desfez. Tomou nossas terras, confiscou nossos territórios para financiar sua guerra. Os irmãos que não se opuseram foram apontados como caçadores de magos. Aqueles que se ofenderam e ousaram enfrentá-lo foram aprisionados ou exilados. Sobraram uns poucos que vestem as cores. E precisamos achar um novo lugar neste mundo. Parabéns e adeus. Então se tornaram bandidos, né? É, basicamente. Então viraram bandidos. Esse é seu plano? Imagino o que Siegfried de Deneli diria. Siegfried de Denesli iria... Peraí. Como você sabe... Te conheço. Você é Geralt de Rivia. O assassino de Jax de Aldersberg. Eu mesmo. E se tivesse que voltar atrás, faria de novo. Esse foi o início de nossa queda. Você iniciou isso, mutante maldito. Pegue sua espada. Não precisa gritar. Peça com educação. Aí você não tivesse dado a mínima, né? Talvez não precisaria lutar agora. Não. Congelou logo o outro. Nossa senhora. Coisas tão frias por aí. Deixa eu esquentar. Oxi. O cara deu uma puta girada ali, tá ligado? Ó, tem chance de dar axe nos malucos, tá ligado? Que massa. Nossa. Tadinho dos caras, né, velho? Tadinho nada, mano. Querendo traficar esses putos. Tá, mas... Tá, mas... Tá, agora só tem que ir até a mulher e contar o que a gente sabe. Mas antes, vamos pegar tudo que vem pela frente. Bolinho. Sei lá, mano. Tô pegando tudo que eu vejo aqui. Um dia pode ser útil, né? Caraca, tem que ser pangada já aqui, mano. Coisas... Não muitas coisas boas, né? Mas... Acho que posso ir embora agora. Ih, cara. Ah, mano. Você não fez isso, né, velho? Imagina você cair assim ali embaixo, pegando fogo, hein? Caralho. Ó, tô tomando um couro, não sei como. Segurando a defesa aqui, mas não tá adiantando muita coisa, não. Sai daí, Geraldo. Mano. Para de olhar para aquele lado. Sobe. Você é louco, mano. Quase fui para o saco, tá ligado? Nossa. Será que eu errei por muito? Cai no bagulho, cai no bagulho. Volta aqui, tio. Nossa. Tá meio errado isso, né? Dá para ir para o outro lado, né, tio? Opa. Chave enferrujada. Quanto será que é isso, velho? Tirar esses venenos daqui, mas... Tem alguma coisa escondida por aqui. Ou não. Essa chave leva para algum lugar, mas... Será que é aqui dentro? Aparentemente, não, né? Não parece ter mais nada. Bom, se vocês viram aí... Parabéns, mano. Não estou vendo nada. Será que dá para ver o mapa daqui de baixo? Não dá, né, mano? Sei lá. Vou sair daqui e vou logo lá falar como ia. Os carinhas que estavam aqui... Sumiu! Deixa eu ver o mapa mundo, hein? E... Nossa, maior rolê, velho. Deixa eu dar aquela meditada aqui, mano. Nisso eu nem gastei ponta aqui, né, velho? Vamos lá, carpiado! Aproveitar aí naquele ponto de interrogação ali, mano. Na verdade, acho que eu não vou não, mano Vamos direto pra terminar essa missão aqui, galera Né, pra ganhar um XPzinho maroto Né, pra ganhar um XPzinho maroto Tá, chegamos, galera Vou falar aqui com a mulher Vinguei o seu amigo Ah, sabia que conseguiria olho de gato, sabia Vamos, me diga, quem foi o filho da puta? Filhos da puta Irmãos da Ordem da Rosa Flamejante O que fez com eles? Escaldou eles em ferro e em brasa? Arrancou os olhos? Esfolou eles vivos? Não, só os matei Ah, bonito, mas tão chato Aqui, olho de gato Seu ouro Deve servir para gastar no seu estilo de vida extravagante Opa Quanto de ouro eu ganhamos? Só 30 de experiência, credo 200 só de ouro, velho Porra Nossa, cara, passando muito mal, tá ligado? Bom, galera Eu vou ficando por aqui, então Aí sim, agora No próximo vídeo Vamos para a parte final Da nossa série aqui Da expansão do The Witcher 3 Beleza? Então é isso Fiquem aí no aguardo E até breve Tchau, galera Ui